Hoje eu sou liberal, Veja tenta passar pano para Bolsonaro, que ataca Biden, Arzurnas e o TSE. A entrevista Veja está precisando de dinheiro do governo federal e manda essa nessa capa. Olha só, o Bolsonaro matou quase 700 mil pessoas e ele manda isso aqui, quanto mais Estado, pior. A entrevista Veja, Bolsonaro promete mais privatizações, defende as conquistas econômicas do seu governo, se desarrependido das polêmicas com as mulheres, afirma que Lula foi conivente com a corrupção e volta a fazer críticas pesadas a Alexandre de Moraes. A Veja está fechadinha com o genocida no segundo turno. Estou mostrando o DCM mesmo que a gente tem que mostrar uma mídia de oposição a esse lixo liberal que infelizmente existe na nossa imprensa. A Veja deu uma capa para passar pano para Jair Bolsonaro. O sujeito ataca as instituições diariamente há décadas, que ameaça golpe há quatro anos, é vendido como um liberal convertido e arrependido de atacar as mulheres, o público que o rejeita maciçamente, ao longo do papo furado em que ele repete fake news. Sem ser rebatido, Bolsonaro volta a atacar Alexandre de Moraes, as urnas eletrônicas e dar recados para sua base radicalizada. A Veja morreu e o que está funcionando hoje é um zumbi que depende de verbas publicitárias oficiais para sobreviver por aparelhos. Não tem nem sede. Isso ajuda a explicar o lixo de matéria, a outra parte é incompetência mesmo e covardia. Bolsonaro precisa parecer minimamente civilizado e a revista se presta a esse papel de puxa-saco de um tiranete de extrema-direita. Eu errei, diz ele referindo-se a um bate-boca no Congresso em 2014, em que afirmou que só não estupraria a deputada Maria do Rosário por ela ser feia. Ele tem lágrimas nos olhos quando recorda quando que se referiu a filha como uma fraquejada. Hoje sou um liberal, declara, emendando que quer vender praticamente tudo, vai se comportar direitinho nos debates. Melhor ainda, sou cristão e tenho uma confissão a fazer. Todos os dias eu dobro meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. No final do Lero Lero, ele fica à vontade para ser os desqualificados de sempre, divulgando teorias conspiratórias e fake news. Biden está gaga, segundo ele, o peso da idade chegou mais cedo para ele. As Forças Armadas têm centenas de pessoas especializadas no assunto e me dizem o seguinte, por melhor que seja o caminho de todo mundo, pode alguém lá num caminho burlar isso aí? Ataque hacker existe no mundo inteiro, se consegue invadir até os sistemas da NASA, como posso acreditar que o nosso não pode ser vítima disso? Em que pese o TSE acreditar que ele é inexpugnável? Que centenas de ataques, que centenas, que ataque hacker se o sistema eleitoral não está online? Ele prossegue. À frente de hoje do TSE está justamente Alexandre de Moraes, que nos espanta a forma como ele e outros ministros dizem com convicção. Ah, o sistema é a prova de qualquer fraude. Eles dificultam e retardaram a participação das Forças Armadas junto ao TSE. Tenho sentimento de opinião pública de que houve coisa errada, tenho esse sentimento, sempre fico preocupado. A Veja está relativizando um presidente de extrema direita. É terrível isso, gente. É terrível. Estou vendo aqui, ó. Dona Ush Oliveira, olha que legal esse comentário, gostei muito dele. Um jornalista que não enxerga o seu próprio nariz, mas eu enxerguei o Vendilhão Moro. Sempre o critiquei. Estão me ouvindo bem, gente? Espera aí, deixa eu ver aqui só se o meu som não está comprometido. Não, o meu som não está comprometido. Um jornalista que não enxerga o seu próprio nariz, mas eu enxerguei o Vendilhão Moro. Sempre eu o critiquei no discurso da Vitória, prometeu ativar a Lava Jato. Ele não consegue engolir a derrota política para o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Essa entrevista puxando o saco para o Bolsonaro, gente, está lá na capa da revista Veja. Está na capa do site deles também, vou mostrar para vocês. Porque é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Eu abri essa live hoje para a gente falar um pouco sobre mídia. Veja, olha isso. A Veja está protegendo o Jair Bolsonaro, gente. Não é a mídia tradicional que reclama. Ah, o Bolsonaro descredibilizou a mídia nacional, descredibilizou agências de checagem, transformou a fake news numa indústria. A gente tem gente da imprensa tradicional relativizando o que foi esse presidente da República. Eu estava no bate-boca ontem com uma pessoa que me acompanhou no YouTube e eu estava falando gente, claro, não estão comparando as torturas e o regime em si, mas a presidência do Bolsonaro ela foi tão ruim quanto, pelo menos em número de mortes, quanto o regime de 21 anos matou muito mais gente. As 700 mil mortes, pelo menos 400 mil, 300 mil delas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um presidente da República que respeitasse o uso de máscara, o distanciamento social. O mínimo, gente. O mínimo do mínimo. E, no entanto, a gente tem... Ainda é, por incrível que pareça, apesar do Kiko está certo naquele texto do DCM, a Veja não tem nem sede hoje em dia, é uma empresa que quebrou. Mas a Veja ainda, acho que nos seus 20 mil, acho que é 20 mil a tiragem dela hoje, ela derreteu praticamente, não tem mais aquele um milhão e meio que ela tinha de tiragem. E, claro, ela era muito vitaminada também por verbas públicas, tinha uma ajuda tremenda do governo do Estado, isso tudo está documentado, tá, gente? Mas ela era um sucesso editorial, mesmo assim ela continua ainda sendo uma das maiores, se não a maior revista semanal do Brasil, não é mais uma das maiores do mundo. E ela está defendendo esse presidente de extrema-direita, gente. A Veja está tirando a máscara. A Veja está mostrando o que ela é. E ela tem dado várias capas puxando o saco do Bolsonaro. Primeiro, discretamente. Até isso que é explícito, é segundo turno das eleições. Ela não vai fazer nada remotamente parecido com o Lula. Nada, nada, esquece. O papel da Veja é atacar o PT e o Lula. Que não é o papel desse canal, gente. Aqui nesse canal a gente vai fazer a crítica de imprensa, inclusive. Que é muito importante. A gente tem que apontar as manobras que acontecem, porque é nessas que o Bolsonaro se fortalece. Nem que seja só como discurso. E o Nono Ucho e Oliveira lembrou aqui. O Bolsonaro voltou a atacar as mulheres. Chama a Tebet de Steppe e a Soraya de Trambique. E olha que curioso, gente. A mídia tradicional é tão canalha que ela faz esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui a capa do Estadão neste exato momento. Estadão, jornal que existe desde 1875. É baluarde do liberalismo. Ah, eles trocaram a manchete aqui. Mas a manchete que estava era essa daqui da Tebet. Lula menosprezou o eleitor ao não apresentar o programa e focar no passado. Essa chamada da Tebet estava aqui no destaque. Agora eles trocaram por Pedro Malan, Aida e Armini. Explicam por que vão votar no Lula no segundo turno. É uma manchete mais neutra. Uma manchete que valoriza mais o presidente Lula. Mas era essa, gente, pegando uma fala da Tebet para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gente. A mídia tradicional, ela não se emenda. Ela virou esse troço que a gente está acompanhando aqui. E infelizmente, ela é isso aí. Por isso, gente, eu gostaria até de mostrar para vocês um vídeo do nosso querido amigo Luiz Matos. falando a respeito do Pedro Doria. Para vocês verem como a mídia, ela continua sendo esse tipo de coisa. É um corte bacana que ele faz aqui, mas eu vou colocar um pouquinho mais para frente só para vocês verem o que acontece aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar direitinho o corte dele, só para a gente ver um pouquinho. Se você pega todos, na média, você vai notar isso. O Bolsonaro deu uma bicadinha. De fato, representa para a democracia brasileira, está apertado demais para o conforto de qualquer um. Nas redes, muita gente questionou a qualidade da pesquisa. Olha, está entre as boas pesquisas que a gente tem. De responsabilidade do cientista político Rodolfo Costa Pinto, ela é feita com frequência usando os mesmos critérios. Ou seja, a longo prazo, dá uma curva sólida de tendência. O imposto de renda tem muito orgulho de marcar ali que é empresário. Esse sujeito está maltratado pela inflação. Tem uma profunda dificuldade de pagar as dívidas que contraiu a juros padrão brasileiro. Possivelmente, deu uma rebaixada no plano de saúde da família. Deu, deu, deu. Mas ele tem orgulho de ser empresário. Exatamente. Eu, pessoalmente, conheço o cara que tirou o filho da escola particular. Não aguanta a pagar. Isso é uma conquista da vida dele. Ele constrói sua autoimagem. E aquela quarta pessoa que ele contratou por meio período, através de uma MEI, resolve um problemaço na contabilidade. E só foi possível ver por causa da reforma trabalhista de Michel Temer. A vida desse empresário é pior por causa da completa inapetência, incompetência da dupla Bolsonaro-Paulo Guedes. Mas ele não tem clareza disso. Ele diz que é conservador, talvez, ou diz que é liberal sem ter completa noção do que essas palavras querem dizer. Mas elas compõem uma identidade. O que ele sabe é que, depois do vídeo no Zap com Lula chamando ele de escravagista, recebeu outro. Nesse outro, Lula diz que não vai mudar, não. Vai acabar com a reforma trabalhista. Na cabeça desse pequeno lojista, ele cria empregos e tem orgulho disso. No churrasco do fim de semana, que já não tem picanha faz um tempo, ele bate no peito com orgulho e fala, eu crio empregos. Ele trabalha 12 horas e fala isso com a boca cheia e um sorriso. Exatamente. É o cara que está vendendo o almoço para comprar a janta. Eles têm essa mentalidade, cara. Sabe? Eles têm essa mentalidade. Então, para você convencer, convocar esse empresário, esse empreendedor, esse trabalhador, sabe? Para o debate, explicar para ele sobre dezenas e dezenas e dezenas de questões, é preciso entender o que compõe o imaginário dessas pessoas. Senão, a gente vai falar para as parentes, cara. Desculpa. Eu acho que, assim, se a gente não conseguir conversar, a gente... Assim, mas tem que desmistificar também uma imagem que vocês acham do pequeno empreendedor. A minha irmã, por exemplo. Vocês sabem o que a minha irmã é? A minha irmã tem uma lojinha de cosméticos e produtos de beleza. Tem uma loja. Minha irmã vive no vermelho. Só que ela é lulista. Minha irmã é a maior lulista que eu conheço. Nossa Senhora do Céu. Mas é isso, mano. É isso. Nesse contexto atual, faz todo sentido para Lula trazer Geraldo Alckmin como candidato a vice. Porque esse empresário, ele sempre votou com gosto em Alckmin para governador e presidente. Mas hoje ele recebeu um vídeo novo. E nesse vídeo novo, Alckmin grita roco como ele nunca viu. Exalta os sindicatos, os trabalhadores, o líder popular. Vejam, qualquer democracia civilizada preza pelos seus sindicatos, tá? O problema é como que esse eleitor que está sendo bombardeado por terrorismo eleitoral e desinformação faz anos entende Alckmin gritando Lula, Lula, com a voz roca que ora é a marca de Lula. Porque o Alckmin da televisão, aquele Alckmin em quem ele votou, fala pausado e é tão insosso que ganhou o apelido de picolé de chute. O PT, isso está claro, ainda não percebeu por que perdeu em 2018. A sua militância odeia aquele pequeno logista do interior. Odeia todo mundo que apertou 17 ou mesmo quem escolheu não apertar nada. O problema é o seguinte. Se Lula tiver todos os votos de Haddad e nenhum outro, ele vai perder. Os votos que precisam ser conquistados são os votos de quem anulou ou, sim, quem votou 17. O PT ainda não entendeu que não adianta ficar atacando a nós da imprensa, ameaçando nos regular, seja lá o que... Ai, começou, já começou, jornalista. Mas não falha mesmo, jornalista, né? Pô, irmão, o PT ganhou quatro mandatos. Que momento vocês foram ameaçados? Que momento vocês foram ameaçados? Eu mostrei esse corte aqui, gente, que é basicamente pra isso. O que o Pedro Doria fala sobre o pequeno empresário é a mentalidade liberal que a imprensa coloca. E aí é óbvio, esses jornalistas da mídia corporativa e o Pedro Doria, mesmo estando num canal independente, que é o meio, que é o canal dele, ele ainda repete desse discurso que a regulação da mídia... Vamos falar real aqui, tá, gente? O que o PT defende, o que o Lula e a equipe dele estudou quando ele era presidente da República e quando a Dilma era, é a regulação econômica da mídia, que é o mesmo modelo que existe na BBC, em Londres. É um modelo de regulação liberal, porque a mídia é muito concentrada em poucas famílias. A mídia é concentrada nas famílias que são donas dos canais de TV aberto, Marinho, a família do Silvio Santos. É concentrada, era concentrada na família Tivita, para revistas e o Domingos Auzul Garay da Istoé. É concentrada na família do Grupo Folha, Luiz Frias, do Grupo UOL. A verba pública para investimento da mídia não é pulverizada. E gente como o senhor Pedro Doria fala que isso é censura, fala que isso é perseguição. A jornalista tem que ter que parar isso de alguma forma ao que o Bolsonaro fez com a imprensa. Não tem comparação com o que o Bolsonaro fez com a imprensa, gente. Não tem comparação. O Pedro Doria é de uma certa, por outras vias, ele é um Diogo Maynard soft. O Diogo Maynard sempre foi o cara mais agressivo, sempre foi o cara mais vocal contra o Lula e contra o PT. Mas a gente tem também esses caras que são um peso ainda mais leve e que eles dão autenticidade para esse tipo de discurso. Se a gente não discutisse a regulação da mídia, se a gente não pulverizasse os investimentos em publicidade, não haveria a chegada internacional aqui no Brasil do El País, que infelizmente já encerrou as operações, do Intercept Brasil e de sites internacionais aqui. Se a gente não tivesse a pulverização das verbas públicas, nós não teríamos o jornalismo do DCM, do 247, da revista Fórum. Se a gente não tivesse uma maior pluralidade de ideias, não teríamos agência pública, não teríamos os sites especializados que estão surgindo aos poucos. A gente não pode deixar que a mídia se concentre na mão de poucos, porque concentrada na mão de poucos, e esses poucos vão representar somente esse discurso liberal, A imprensa pode ter opinião, tá, gente? O Estadão pode existir, não tem problema nenhum o Estadão ter essa opinião reacionária desde 1875. Mas se não tiver um debate plural de ideias, o que vai sobrar é a extrema-direita brigando com a extrema-direita. É o Diogo Mainardi evocando o Olavo de Carvalho para atacar o Cacai. É o Diogo Mainardi chamando o Haddad de poste para dizer que ele é um puxa-saco do Lula. É o Diogo Mainardi chamando o Guilherme Boulos de invasor. É essa discussão de pluralidades de ideias que a gente tem que ter, gente, no nível governamental e no nível de mídia, é por isso que eu transformo colegas, nesse caso, em notícia. Então é essa discussão que a gente tem que trazer aqui.